E tem de tudo aqui, hein? Tem de tudo, hein? Daqui a pouco eu volto lá, onde tá sendo montado. Farmácia, mercado, casa lotérica, pet shop, material de construção. Aqui, aluga-se. DDD 21, 9. Comprei muito material de construção aí. E ainda vai comprar mais. E aí, galera? Muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rio das Ostras. Eu me chamo Márcio. Hoje são 4 de setembro de 2024, quarta-feira. Exatamente 11h30 da manhã. Gostaria de agradecer ao nosso bom Deus por estar me dando saúde para gravar mais um vídeo para vocês. Estou aqui no centro de Rio das Ostras. Vou pegar essa rua aqui, Rego Barros. Essa rua sai lá na Praia do Centro. Para a gente sentir aqui o clima das ruas transversais também aqui do centro de Rio das Ostras. Muita coisa para mostrar hoje. Solzão hoje, gente. 26 graus. 26 graus com sensação de 28 graus. E a previsão para o final de semana é 30 graus, com muito sol. Muita coisa para mostrar hoje, no vídeo de hoje aqui. Vou mostrar a Rua Goiás lá no bairro Cidade Praiana. É um pedido da Edleide. Ela pediu para filmar a Rua Goiás. Aproveitei e eu filmei a Rua São Paulo. Também é a minha rua, tá? Achei a kitnet lá por R$ 500,00 e R$ 700,00 também. Fique atento aí. Você que está precisando alugar uma kitnet aqui em Rio das Ostras. Fique ligado no vídeo aí para saber a localização exata. Vem morar na minha rua. Vem morar na minha rua, hein? Rua São Paulo, lá no bairro Cidade Praiana. Continuando aqui na Rua Rio Barros, passando em frente o Creias. Recém-inaugurado, como um mês mais ou menos. Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Fica aqui no número 194. Vamos continuar aqui. Vou mostrar também a loja de pesca do Vaguinho. Pedido do Jorge Manuel. Ele pediu para filmar a loja de pesca Praia Rio, lá do Vaguinho. Fica ali na Rua Santa Catarina. Aliás, vou mostrar a parte da Rua Santa Catarina. Bom, no final, eu boto o pezão lá na areia para a gente ver a temperatura da água também. Deixa eu atravessar aqui. Vamos lá. Feriadão, vem aí. Feriado, vem aí de 7 de setembro. Muitos eventos, né? Já já eu conto para vocês aqui, ó. Shopping de madeira aqui, ó. Shopping de madeira aqui. Bem na Rua Rio Barros. Tem opção de comida aqui, ó. Selva-Sers sem balança, 1499. Quentinhas também, ó. Muitas opções aqui para você fazer a sua refeição, você que está vendo o feriado aí. Tem mais aqui, ó. Tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos continuar mostrando um pouquinho mais. Tem o de 6 a 8 de setembro. Tem o Churras Beer Fest, lá na tenda de eventos do shopping. Muitos churrasco, cerveja e música boa, né? Lá no shopping, Plaza Rio das Ostra. O feriado vai estar animado, hein? O feriado vai estar animado. E ali na Praia do Centro está sendo montado um palco para a apresentação da Orquestra de Sopros, Nova Aurora. E ela vai se apresentar juntamente com a banda Raiz do Sana. Dia 7 de setembro. Deixa eu atravessar aqui. Dia 7 de setembro, às 19 horas. Na altura ali do Yacht Club. Na altura do Yacht Club. Aqui, ó. Quase chegando. Essa rua aqui passou a ser mão dupla. Tem um mês mais ou menos. Ela era só mão pra cá. Mas passou a ser mão dupla. Então vai ter a apresentação. Daqui a pouco eu mostro o palco sendo montado ali. Bem na altura do Yacht Club. Então muitas atrações. Pro final de semana, né? Feriado aqui de 7 de setembro. O Abel Barros foi o último sorteado aí do Sul, né? O último ganhador que sortei a camisa, né? Feriado falou comigo. Fala comigo aí, Abel. Fala comigo. Você tem até o dia 15 de setembro pra entrar em contato com a gente pra retirar a camisa. A camisa doada pela loja RJS Simon. Especializada em moda plus size masculina. A loja fica lá em Mesquita, no Rio de Janeiro. Mas entrega pra todo o Brasil. Você que veste grande, tem dificuldade de comprar esse tipo de produto. Tem contato aí com o Instagram deles que tá na tela aí, ó. Chegando já praticamente na hora, hein? Gostaria de agradecer o Glaucio Machado, novo membro aqui do canal Vidas Ostras. Vai ajudar bastante. Muito obrigado aqui o Glaucio Machado. Você, como membro, tem acesso a vídeos exclusivos e a sorteios também aqui no canal, tá? Obrigado, hein? Obrigado também ao Douglas, que contribuiu com o Pix essa semana, né? Obrigado, Douglas, ajudando aqui o nosso trabalho. Chegando aqui já na areia. Chegando, vou dar uma palhinha pra você como é que tá aqui na Praia do Centro, ó. Tá vazio ainda, né? Meio de semana. Eu queria também indicar uma página no Instagram voltada pra produtos de bazar e artesanato. Você tá precisando comprar uma toalha, um jogo americano, um tapete e outros produtos lá. É só entrar em contato com o Instagram deles aí que tá aparecendo aí na tela. Tá certo, gente? Você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui em Vidas Ostras? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. Quer que filma alguma coisa? Coloca nos comentários ou pode pedir através do nosso Instagram também. Bora pro vídeo que eu prometi da Rua Goiás, Rua São Paulo. E parte ali da Rua Santa Catarina, ali no bairro Cidade Praia. Daqui a pouco eu volto lá, onde tá sendo montado o palco com o pezão na areia. Bora pra mais um vídeo aqui, galera. Tamo aqui na rodovia Amaral Peixoto. Os carros estão indo pra lá. Estão indo lá pra Barra de São João. Tô aqui na altura do bairro Cidade Beira Amar. Aqui à direita, Cidade Beira Amar. Esquerda também, lá do praia, tá? Vamos entrar aqui, ó, nessa rua aqui, ó. Rua Santa Catarina. Rua Santa Catarina, tá? Vamos entrando aqui, ó. Pedido da... Edleide. Pediu pra firmar a Rua Goiás, aqui no bairro Cidade Praiana. Ó, Rua Santa Catarina divide aqui, ó. Cidade Praiana e Cidade Beira Amar. Os dois bairros. E tem de tudo aqui, hein? Tem de tudo, hein? Farmácia, mercado, casa lotérica, né? E tem mais, tem muito mais coisa aqui de mercado, aqui de... De comércio aqui nessa rua, né? Ó, já passamos ali pela Rua Paraná. Vamos em frente aqui, ó. E tem um caminhão atravessado na rua, ali na frente. Não sei se já tá dando pra ver aí na... Na filmagem. Ó, tem pet shop, material de construção, bazar, loja de roupa, loja de calçado, móveis, depósitos de bebida. Ó, mercadinho aqui do Geraldinho, aqui, ó. Tudo. Tem tudo. Tem de comércio, né, Vera? Tem tudo aqui, ó. Vamos passar agora aí na frente pela Rua Pará, tá? Quem mora aqui não precisa ir lá no centro pra nada, porque aqui tem tudo. E tudo assim em conta, né, tá? Aqui na frente é a loja de pesca, aqui à direita, do Vaguinho. O Jorge Manuel pediu pra filmar essa loja ali, onde tem esse caminhão parado em frente aí, ó. Fechado. Loja de pesca Praia e Rio, do Vaguinho. Tá fechada, ó. Vamos seguindo aqui, ó. Tá vendo, ó. Variedade enorme de comércio aqui, ó. É que ainda tá tudo fechado, né, quer? Cedinho, 8h20 da manhã. 8h20 da manhã, né, dia 2 de setembro, segunda-feira. Tem troca de óleo, de carro, tem. Aí vamos virar aqui na próxima esquerda, aqui, a Rua Goiás, o pedido da Idleide. Jansen Carneiro colocou assim, boa tarde, Márcio Rivera. Fico analisando os bairros. Parabéns pelo seu vídeo. Obrigado, Jansen. Vamos virar aqui, ó, onde tem essa loja de material de construção, aqui o Ostrão. Ah, comprei muito material de construção aí. E ainda vai comprar mais. Se tiver imóvel, vamos dar aquela paradinha tradicional, né? Vamos até o final da Rua Goiás, que ela sai lá na Estrada Velha, Rio Dourado. Cláudio Belus, que colocou assim, aliás, o Valmir Maia colocou assim, boa tarde, Márcio Rivera. Excelente vídeo. Saúde e paz. Obrigado. Obrigado. Olha aí, especial imóvel. Difícil. Até agora, nada. Até agora, nada. Cláudio Belus, que colocou assim, boa tarde, Márcio Rivera, parabéns pelos vídeos que vocês têm nos agraciado toda semana, nos fazendo conhecer mais de Rio das Ostras. Um grande abraço. Obrigado aí, Cláudio Belus, que participando, o pessoal que sempre participa. E é importante a participação de vocês, já falei aqui. Seguindo aqui pela Rua Goiás, né? Goiás. Passamos pela padaria ali. É, aquela padaria boa ali. Padaria da Goiás, a famosa padaria da Goiás, esqueci de mencionar aqui no vídeo. Maravilhosa. Não. É, por enquanto, nenhum imóvel, hein? É. Nenhum até agora, hein? Uma igreja batista aqui, ó. Siberiano dos Trilhos, colocou assim, esse é o canal mais interessante, confiável, que aborda os assuntos ligados à cidade de Rio das Ostras. Ó, a van 06 passando aqui, ó. O trabalho de vocês é muito importante para os moradores e turistas, parabéns. Vamos seguindo aqui. Obrigado, Siberiano dos Trilhos. Obrigado. Participando aqui também no canal. É, rapaz, tá ruim de imóvel hoje, hein? Vamos chegar ali na estrada velha já, já? É. Aqui é a rua Minas Gerais. Minas Gerais, essa aqui, né? Aqui, ó, vendo? DDD 22992758209. Roberto Ramos, o corretor. Número 1277. Apareceu, hein? É, tem que ir, né? É, rapaz, vamos chegar já, já ali no finalzinho aqui da Rua Goiás e eu vou continuar filmando porque a gente vai entrar ali na, de volta na Rua São Paulo, a nossa rua, e ali eu sei que tem. Tem imóveis ali. É, tem mesmo. Ali eu sei que tem. Aqui, ó, finalzinho da, aqui a Mato Grosso, aqui, ó, Rua Mato Grosso. E chegamos aqui na estrada velha Rio Dourado. A estrada que divide Casimiro... Aqui tá livre, velho. Vai devagarinho. A estrada que divide Casimiro de Abreu e de Rio das Ostras, né? É, aham. Depósitos de bebida aqui, ó, à direita, ó. Tá vendo? A estrada velha. Direto, velho. Direto aqui, pra gente entrar ali na Rua São Paulo. Tá? Finalzinho da Rua São Paulo. Essa Rua São Paulo é, como eu falei, a nossa rua. Ela sai lá na rodovia Amaral Peixoto. Aqui no bairro da Cidade Praiana. Aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Tem uns imóveis. Aqui, ó. Aluga-se. DDD 21 988 90 2646, ó. Número 263. Tá alugando, hein? Finalzinho da Rua São Paulo, que é a nossa rua. Vamos seguindo em frente aqui, pra... Eu sei que tem alguns imóveis aqui, ó. Pra gente filmar. Aqui, ó. Não, não. Aqui, ó. Aluga-aluga. Neves-aluga. Aqui, ó. DDD 22 999 764 466. Ali tá escrevendo-se um terreno aqui dentro. Um terreno aqui dentro, é. DDD 22 996 01 5739. Aqui no número 244. Tá vendo? Tá vendo? Aquelas casinhas, eu acho que é mais pra frente. Seguindo em frente aqui, na Rua São Paulo. Bairro Cidade Praiana. Tem umas casinhas ali, né? Na frente ali, que tão... Tão fazendo? Ou Deus, já tá... Tão construindo. Tão construindo ainda. Ó, a vidraçaria aqui, a do Ferreira, aqui, ó. À direita. É ali, onde aquele rapaz tá saindo. É, vamos ver se tá vendo. Aqui, ó. Vende aqui. Número 220. Neves-Vende. DDD 22 999 764 466. Vamos seguindo, Vera. Vende? Ó, aqui, ó. Empreendimento sendo feito aqui, ó. É, só que não faz nem... Não tem paca de venda, não. Tiraram a paca. Tiraram a paca de venda, pô. Será que já vendeu tudo? É, porque tava um tempão, né? De repente, já vendeu tudo. É. Vende-se aqui, Vera. Vende-se plantas. Ei, vou lá. Planta é com a Vera mesmo, rapaz. É, seguindo firme aqui, poucos imóveis também. Tinha mais imóveis aqui vendendo. Tenho essa impressão, mas que agora não... Hoje nós não... Não tem mais não. Não achamos, não. Tinha. Agora não tem mais. É. Será que já venderam aquela de cima ali, da esquina? Eu acho que tá com a placa de venda ainda ali, ó. Aqui tem uma igreja aqui na esquina, ó. Esse muro verde aqui, ó. Aqui, ó. Tá pendendo aqui no número... Vai mais atrás, velho. Dias Cruz vende. DDD 22998823084. No número 175. Vai até o final? Não, tá certo. Tá. Pediu do atendido da Edleide. Pediu pra filmar Rua Goiás. E o Jorge Manuel. A loja de pesca do Vaguinho. Pessoal, ó. Finalizando o vídeo lá no final, passa a rodovia Amaral Peixoto, tá bom? Vamos seguir pro vídeo, hein? É, galera. Voltando aqui pro vídeo. Tô no cantinho, na pontinha aqui da Praia do Centro. Aqui o Iate Clube aí na frente, né? E aí, gostaram do vídeo aí que eu passei pra vocês? Rua Goiás ali, Rua São Paulo. Ó, kitnet por 500 reais. É difícil de achar, hein? E ir ali na Rua São Paulo, Barro de Cidade Praiana. Ó, tô aqui na pontinha aqui da Praia do Centro. Bem ao lado de onde tá sendo montado aqui o palco. É pro evento aí de sábado, né? Já é sábado, de 7 de setembro, feriado. Às 19 horas. Apresenta aqui a Orquestra de Sopro Nova Aurora. Mais a banda Raiz do Sana. Tá bom? Ó, vamos seguindo aqui pela Praia do Centro, hein? Praia do Centro. Nesse momento, 10 pra meio-dia, agora. 10 pro sol tá quente, tá fervendo aqui, ó. Taba das Marés. Diz o seguinte, a maré tá subindo desde as 10 horas da manhã. Vai subir às 3 e meia. 3 e meia da tarde ela volta a baixar. Tá bom? Ó, gostaria de convidar vocês pra participar do nosso bolão da Lotofácil da Independência. O prêmio esse ano é de 200 milhões de reais. Nosso bolão será feito ali na Loteria Show de Bola no bairro Extensão do Bosque. Ó, as cotas estão acabando. Não fique fora dessa, não, hein? Pra maiores informações, entre em contato com o telefone que aparece na tela aí. Ou 22997382120, ó. Piscininha hoje, hein? Piscininha aqui a Praia do Centro, né? É um barquinho ali, ancorado ali. Vamos seguindo pra cá pra ver os comentários da galera também aqui, ó. Rosane colocou assim, Boa tarde, Márcio Ivera, um domingo abençoado pra vocês. Concordo com a pessoa que falou que é um canal com ótimas informações. Para os moradores e turistas. Abraços pra todos vocês. Tá certo aí a Rosane participando, né? Obrigado aí por participar. Ó, a Rose Faria e o Célio, o esposo dela, comentaram também que assistem nossos vídeos e assistem as propagandas também dos nossos vídeos. Eu queria pedir pra vocês, se puderem, pra assistir, se puderem assistir pelo menos 50% do tempo das propagandas que aparecem. Nossos vídeos a gente agradece muito, tá bom? Vou passar aqui por baixo do pia. Né? Vamos cortar um caminho aqui. Galera se divertindo, sei que tá um caôzinho gostoso aqui. Vamos seguindo aqui. Ó, Vera Mariano colocou assim, ó. Minha irmã abriu uma padaria no Mar do Norte, Parada Gourmet. Sou de Uberlândia, Minas Gerais. Obrigado aí, a Vera Mariano, que participou também. Minha irmã abriu uma padaria lá no Mar do Norte, né? Já temos um vídeo aqui, lá do Mar do Norte, e a gente pretende voltar lá também. Tá legal, ó? Chegando aqui na frente, aqui, alguns projetos aqui, Barco à Vela. Ontem, à tarde, estava aqui, aula de estandar, pedal, né? Aqui, aquele pranchão. E hoje não ainda, deve ser à tarde, né? Não sei hoje, agora, não tá nesse horário. Provavelmente é à tarde. Ó, Marinette colocou assim, ó. Boa tarde, queridos. O canal de vocês é maravilhoso. Estou divulgando o trabalho de vocês no meu Face. Que vocês tenham um início de semana abençoado. Obrigado aí, Marinette, participando também. Comentários de vocês são importantíssimos também. Tá legal? Aqui, ó. Vamos seguindo aqui. O Glaucio Machado, né? Ele se tornou membro recentemente. Colocou assim, ó. Moro aqui no sul do sul do Brasil. Quase Uruguai. Pensando em ir morar aí em Ridas Ostras. E seus vídeos muito nos ajudam. Obrigado. Muito legal você mostrar as casas e os valores. Continue. Vou continuar assim, Glaucio. Pode deixar. Nosso trabalho vai continuar. Não, vamos parar. O pessoal tá gostando. E a gente vai mostrando. O Wilson Jesus colocou assim, ó. Bom dia, irmãos. Deus abençoe sempre vocês. Obrigado, Wilson Jesus, que também sempre participa aqui, ó. Dá uma voltinha aqui com vocês pela Praia do Centro. E vamos continuar a nossa caminhada aqui, ó. Obrigado também a Maria Aparecida, Áurea, Marve Marve, Tatiana Ingrid, lá do Rio de Janeiro. Tio Lica, Elane Carvalho, que é membro do canal, Poeta Alexandre, que é membro do canal também. Wanderson Gregório e Elisabeth, do Rio de Janeiro. E mais pessoas também que participaram com comentários. Infelizmente não dá pra ler comentários de todo mundo. Mas fica aqui o nosso agradecimento, ó. Vou botar o pezão nessa água aqui. Pra ver se ela tá morna. Se tá fria, se tá gelada. Vamos ver aqui. Deixa eu dizer pra vocês. Posso dizer pra você que tá gelada, hein. Não vou enganar vocês, não. Tá gelada. Ó, essa é uma excelente quarta-feira pra todos vocês. Vamos ficando por aqui. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.